Oi gente, tudo bem com vocês? Espero que sim comigo, que está tudo ótimo, graças a Deus, com o mozinho também. E gente, hoje vamos ligar o poço aqui para mostrar para vocês a abundância de água. E se você ainda não for inscrito aqui no canal, se inscreva e ative o sininho das notificações, tá bom? Já estamos aqui no poço, aí vamos ligar aqui para mostrar para vocês, tá bom? Aí gente, o meu esposo vai ligar aqui o poço. Fala, meu, o que que é? A chavinha de juntou e a chavinha de ligar o poço. E ver o fio de energia, olha lá do padrão. Então é a chavinha de junto, que é o que chama? É. Aí ele vai ligar aqui, olha. Vai, meu, liga. Tem a bomba lá dentro, né? É a bomba, já está tudo instaladinho. Mas já comprou assim, né? Uhum. Liga aí que eu já vou lá mostrar. Ligou? Uhum. Agora é só esperar a água sair aqui, gente, ó. Chegou. Tá quase, demora um pouquinho. Vamos para a água. Ai, que coisa linda. Aí vamos... É quanto? Quatro mil litros por hora. Dá para molhar demais a horta e... Dá até para molhar a roça aqui também um pouco, né? Dá, né? Dois anos precisamos mesmo. Só que nós vamos molhar mais é... Com o mar, né? É a horta. E horta, hein? Aí depois tem que emendar, ó. Os canos. Aí sai lá. A cachorrinha que na vela está atrás, tadinha. Aí depois, gente, ó. E vai emendando os canos até chegar lá na casa. Já está tudo aqui no chão, mãe. É só emendar. E depois também, quando a gente for fazer irrigação, é só pegar as mangueiras de gotejamento, que está tudo lá na casinha. Aí a gente pega as mangueiras de gotejamento para poder fazer irrigação de horta, essas coisas assim. Pega tomar banho, né, Guilherme? Uhul! Olha isso! Faz de novo. Olha! Ai, que lindo! Ficou lindo! Muita água no sertão de região de Irecê Bahia! Olha! Tem aqueles negócios também, né, amor? De irrigação, aqueles que ficam girando, né? E dá para a gente fazer também, colocar depois. Olha aí, gente! Clarinha a água, bebe um pouquinho. Bem clarinha. Uhul! Boa! Não é tão salgada, não. Ela é... Dá até para beber. Aí, ó. É clarinha, né? Boa! Deu sede também. Boa! Boa demais, hein? Olha, gente, que maravilha de brinde. É bom ficar só oíramo sem a água de cima. Pode desligar? Pode desligar. Pode, pode desligar. É só para mostrar aqui para o pessoal. Pronto, desligou. Aí, depois, nós vamos emendar os canos para poder levar a água do poço lá para casa. E já aproveitando esse vídeo também, gente, eu vou mostrar para vocês um pouquinho aqui dos milhos. Que já está cheio de bonequinha. É, está mais lá para o meio, né? Deixa eu mostrar aqui um pouquinho. Olha, gente, que bonitinho dos milhos. Ai, que gracinho esse cabelinho. Esse cabelinho. Olha, amor. Esse aqui está grandinho, você viu? Olha que bonitinho. Olha, esse aqui já está grandinho. Olha, tem uns que nasceu três espigas. É, vamos lá mostrar os outros. Tem outros que nasceu duas, está bom. Graças a Deus. Está bom demais. Aí, pessoal, o poço está ali, ó. Aí, no vídeo anterior, igual vocês viram, plantamos abóbora e machixe aqui, ó. E é bom que já ficou pertinho do poço, está vendo? Olha, olha. Aí é só pegar a água ali do poço e já molhar. Ficou bem pertinho. Aí, abóbora e machixe a gente plantou aqui, ó. Aí, depois fica mais fácil também, mais perto para... Plantar quiabo. É, plantar quiabo. É mesmo, tem plantar quiabo, né? Aí, depois a gente puxa uma mangueirinha ali, ó. E vem molhar as coisas. Gente, aí o milho começou já a pendoar agora, ó. Olha que bonitinho. Aí, agora ele começa a dar as bonequinhas já. Aí, vamos mostrando para vocês, olha, tanto que está lindo. Olha que já está começando já a bonequinha. Aqui também. Cresceu rápido esses milhos. Quando nós comprou aqui, está bem frio. É, quando nós comprou, está bem frio. Pessoal, essa mangueira aqui, aqui corre água doce. Da distribuidora da Embasa. É, da distribuidora da Embasa. É, a Embasa, que é a empresa responsável pela... De água. Pela água aqui doce. Do Rio São Francisco. Vem lá do Miroróis. E aqui fica, acho que é 35 de Miroróis também, né? 35 quilômetros de Miroróis. É, Miroróis. Onde passa o Rio São Francisco. Depois nós vamos fazer um vídeo lá, né? Uhum. Aí o hidrômetro está lá. Aí ela vai até lá na casa, gente, ó. Aí aqui é água doce. Aí o hidrômetro vai lá na frente. Então agora bora continuar aqui mostrando os milhos. Olha, isso aqui está bonito. Aí estou caindo aqui. É porque eu vou colher a mamona, né? Hã? É porque eu vou colher a mamona, né? É mesmo, né? Deixa eu mostrar esses aqui, gente. Olha que também está bem bonitinho, ó. Olha que bonitinho. Para lá já tem mais, ó, que já está nascendo as bonequinhas. Olha que bonitinho, gente. Aí para cá tem esses, né? Já está cheio de pendão. Olha para lá, gente. Que coisa linda. Perfeição de Deus. Aí tem uma chuvinha boa aqui. Aí ficou mais bonito mesmo, gente, ó. Olha. Olha, gente, aí a mangueira que eu mostrei para vocês, ó. Que vem água doce. Aí ela vem aqui assim. E vai até ali mais na frente. Aí sobe para a caixa d'água. Olha o solzinho chegando. Aqui é os canos, né? Do poço. E ali é o reservatório. Mas falta colocar a lona porque está toda rasgada. Então não dá para encher de água agora para mostrar para vocês. E está muito caro, gente, a lona. Misericórdia. Hoje a gente apressou. Está muito cara a lona para colocar no reservatório. Então por agora a gente não vai colocar não. Porque vamos dar prioridade primeiro para rebocar, né? A casa por fora. Fazer algumas coisinhas que precisa, né? Na casa primeiro. Aí depois que a gente vai começar a mexer com essas coisas assim, ó. Trocar a lona do reservatório. E começar a fazer outras melhorias aqui. Então, gente, eu vou finalizar esse vídeo por aqui. Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram, deixe seu like. Se inscreva no canal se ainda não for inscrito. Ativem o sininho das notificações e compartilhe o vídeo, tá bom? Então, pessoal, super beijão para todos vocês. Fiquem todos com Deus. Tchau, tchau. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.